Oi! Vamos começar a entrar na minha cidade aqui da Vida Canabarro, Rio Grande do Sul, tchê! Bele! Vamos indo aí, nós vamos passar no centro, para seguir o destino, o meu destino para o descarregamento em Nova Prata. Bele! Aqui nós vamos começar a entrar nas grandes, só que tem uma placa. Seja bem-vindo e boa viagem! Né, galera? Vamos lá! Aqui começa a população de Davi Canabarro. Olha lá em cima da preenxergadora já da nossa catedral. Bele! Olha lá os movimentos aí, ó! Olha a igreja, ó! Essa é a minha cidade! Me misto, minha cidade! Nossa, amor! 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 Música 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 Esse aí é meu cunhado, ó. Esse aí é meu cunhado aí, ó. Cunhadão. Música Parei aí pra entregar um caixa de banana aí. Agora vamos seguir viagem, ligar o Brutus aqui. Música 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 Comecei a volar, vamos dar uma volta aqui, vamos pegar a beira de novo, e vai estar aqui em cima aqui. Aqui daqui a uns tempos que é mais e mais ar, caça só. Aqui está o início, final da... O início de lá para cá é o início. Daqui para lá é o final da cidade. É isso aí, galerinha, beleza. Essa aí foi a meia volta na minha cidade. É, acabou a cidade, beleza. Bora aqui, começar as voltadas ali para descarregar. É isso aí, galerinha, beleza. Valeu, é nóis. Vamos que vamos. Não se esqueça de se inscrever no canal do Luciano Rodagem aí, beleza. Dá um link aí para nós aí. Já que você está assistindo aí, dá um linkzinho aí embaixo. Aperta o positivo, beleza. É nóis. E não se esqueça de... De... Eu sempre esqueço aquela palavrinha ali onde é que dá o sininho ali em cima ali. E cada vídeo que vocês... Que eu faço aí vocês já sabem aí. Beleza? Valeu, galerinha. É nóis. É... Amém. Amém. Amém.